Oi gente, tudo bem? Bom dia. Boa noite pessoal do Brasil. Vamos abrir as embalagens. Isso aqui eu tô curiosa. Que legal. Nunca eu tinha visto isso aqui não. Vou colar ele aqui. Alguém aí? Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu já tô bem gripadona. Sabe quando você tá tossindo bastante? Hanamiza. Bom dia, mas não é influência. Espero que não. Pelo menos febre não é alta. E nem aquela dor horrível do corpo que é influência. Deixa eu ver se isso aqui é o que eu preciso... Se eu quiser falar o preço, né? Se eu puder falar o preço, será que é isso aqui? Gente, se você quer treinar catacaná, você pega um... Você pega uma notinha, que é tudo em catacaná. Aí você fica assim, qual parte... Ah, Níbea. Achei Níbea, então é esse que tá, se tá certo. Essa notinha mesmo aqui. Olá pessoal, que frio! É isso aí. Frio, frio, frio. Muita gente com tosse, né? Eu também, tenho que sair na rua de máscara. Bom dia, bom dia. Bom que não passa, né? Virose. Bactéria. Marius, Elize. Bom dia, meninas. Fabiana também aí. Ai, que bom ver vocês todo dia de manhã. Todo dia não, né? Toda live. Tô aqui, gente, quarta e sexta. Já deixei um cafezinho aqui. Vamos falar sobre esses negócios aqui, gente. Porque eu tô até com... Isso aqui eu já tô precisando já testar. E olha, não é só pra frio. É também, né, pra herpes, né? Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui esse primeiro. Então, esse primeiro que eu vou mostrar... Deixa eu virar a câmera só um pouquinho. Ele é pra quem tem aquelas feridas, sabe, nos lábios. Aquele que às vezes fica aqui no cantinho da boca. Né? Bem no cantinho. É... E aqui também, né? Aquele... Do frio também, né? E esse aqui é dessa marca aqui, que é muito famosa. É a marca da menininha. A marca da menininha. A marca da menininha, que é também... Tem muitos produtos pra... De cremes e também de linha de... Como é que chama? Ripa. Ripa, que seria esse creme labial. Esse aqui tem um monte de vitamina. Vitamina B6, vitamina E. Tem uns outros produtos também aqui que melhoram a... O inchaço. Deixa eu tirar esse zap daqui, senão ele vai ficar tocando. Então, esse aqui serve tanto pra... Pra essa... Gassagassar. Olha aqui, ó. Gassagassar. É quando tá tudo cheio daquelas peles secas aqui, assim. Agora, nesse momento, tá gassagassar. E hibi. Hibi seria rachadura. Então, você passa essa pomadinha aqui. Deixa eu ver se mostra... Quantas vezes ao dia... Ah, tá. Se você não... Se tiver algum tipo de inchaço, alguma coisa diferente, vá no médico. Não é isso que a gente quer saber. ICHINICHI SUUKAI. Várias vezes ao dia. Então, ICHINICHI SUUKAI significa várias vezes ao dia. Então, várias vezes ao dia você pode ir passando nos seus lábios. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sonoma manureiro. Ah, vou catar, vou catar. Então, ele é... Vou mostrar como é que ele é aqui por dentro. Ele chama Mentolatum. Ele vende um remédio. E, ó, ele é só um furinho aqui. Ele não é aquela pasta, sabe? Ele é um furinho aqui. E você aperta. E ele... Ah, saiu. Ele é um líquido transparente. Você... Né? No caso. Não tem cheiro. Não tem cor. Não tem cheiro de nada. Não tem cor de nada. Então, quem não gosta daquele líquido com aquele cheiro de menta. Vai gostar desse daqui. É... Tá aqui a caixinha. Se vocês quiserem tirar aquele print pra dar uma olhadinha. Ele custou... Deixa eu ver se eu acho o... NEDAM. NEDAM. Como é que é o nome disso aqui? NEDAM. NEDAM. HOTO. HOTO. Se eu achar aqui rapidinho... Ah... Ok. Será que é esse aqui? Mentolatum. Vai. Acho que é esse daqui. De tomada, né? De tomada, né? Ele não é muito baratinho, não. Né? Se for comprar um limpo, às vezes custa riaquei, ni riaquei. Mas esse aqui... É... Não tem nada que eu comprei na farmácia expressa. Tudo bem mais caro. Eu vou... Vou procurando aqui. Mesmo... Acho que é esse aqui mesmo. Não. Eu vou... Eu vou procurar direito pra não falar o valor errado. Então, tá aqui pra vocês, né? Pra boca. O resto que eu vou mostrar, gente, já é pro corpo. E eu vou começar por esse aqui, que eu tô muito curiosa. Porque ele é um Marshmallow Care. Eu nunca tinha visto, né? Tipo, um Body Mousse. Tipo, é um mousse pro corpo. Então, tipo, em vez de, né, você usar aquele creme, né? Você usa uma mousse, né? Ela vem, né? Ela é um sprayzinho. É da marca Nivea, né? Deu pra ver aqui. Nivea. E tinha outros Kaori também. Outros cheirinhos. Esse aqui é de Furawa, né? Chiruki Furawa. Deixa eu ver como é que é isso. Ah, deixa eu ver. Não pode... Hum? Só. Ó. Ah, que cheirinho bom! Nossa, cheirinho muito bom. Gente, mas é estranho. Olha só como é que ele fica. Ah, é muito prático. Mas ele é bem... Ele não é daqueles grossinhos, não. Ele é bem... Bem mais líquido. Mas o cheiro é muito bom. Oi, Marcelo. Tudo bem? Gente, o cheiro é maravilhoso isso daqui. Deixa eu ver. E ele é para o corpo. Ele é pro corpo. É... Aí você coloca... É... Uma bolinha de gude. O tamanho de uma bolinha de gude faz massagem. É, vai fazendo massagem. É importante fazer massagem sempre com esses negócios, né? Esse aqui, gente... Eu fiquei curiosa agora para os outros cheiros. Mousse, cara... Ah, tá. Agora que eu tô entendendo. É que tem outras compras aqui, gente. Vou falar sobre cabelo e vou falar sobre tinta para cabelo ainda. Esse mês. Então, por isso que essa notinha tá cheia de coisa aqui. É... Ah! Ó, a Lise tá falando. Esse é bom. Pena que acaba rápido. Nossa! Eu adorei o cheiro dele. É muito... Hum! Muito bom. Muito bom. Esse aqui é o que eu vou mostrar de cabelo. É... Achei. 657. Esse aqui. Ele é... Esse valor. Mais ou menos esse valor, né? Tudo... A notinha inteira. Tipo 700, 800. Tem algumas coisas de 400. Mas... É... Tem na farmácia. Eu nunca tinha visto até então. Né? Ele é uma mousse. Ah! Muito bom. Gostei. Meu cheirinho, pelo menos, super aprovado. Agora, não sei se vai hidratar realmente bem, né? Aqui. Isso aqui. O próximo, gente. Ele também é de uma marca muito famosa. Eu já mostrei essa marca aqui. Tenho certeza. Porque ela é muito famosa. Mas eu não... Eu não costumo usar. Porque o cheiro... O cheiro, ele é bem forte de menta. Né? E... Até quando eu fui... Tinha lá pra experimentar, né? Na... Na farmácia. Quando eu coloquei na mão, falei, gente, acho que eu errei. Acho que isso aqui é tipo gelol, alguma coisa assim. E não pra hidratante. Mas não. Ele é um hidratante que é um dos considerados... Um dos melhores. Um dos melhores. Ele chama Yuskin. Obrigada, Tony. Yuskin A. E ele tem de várias linhas. De vários jeitos. Potão, potinho, tubinho. Tudo quanto é coisa. E aqui ele vem... Essa tá na promoção. Veio com... O que? É... Randokurima. Né? Isso aqui é um Randokurima. Randokurima. Então, ele veio de brinde. Esse... Pra as mãos. Mas esse aqui... Desse pote que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é para... Principalmente para as mãos. Onde fica... Bem ressecado. Bem... Né? Deserto. Para as mãos. Hiji. Hiji é essa parte aqui. Né? Hiji. Hiza. Que é o seu joelho. Né? Quem senta igual japonês, então... Piorou. Porque fica com o joelho até preto. De tão... Ressecado. E o Kakato. Né? Kakato é o seu calcanhar. Então, aquelas partes assim... Rachando mesmo. Aquelas partes que você... Né? Esconde do... Do namorado. E é justamente pra essas partes. E ele é considerado um dos... Né? Um dos melhores do... Pelo menos na farmácia. Tava lá, né? Number one. Número um. Esse pode passar quantas vezes ao dia você quiser. E ele tem um cheiro bem forte de menta. Eu vou... Gente, vai no sorteio, tá? Quem... Quem for participar do sorteio pode ser que tenha a chance de ganhar. Olha que legal essa caixinha. Olha. Eles aproveitaram. Ó. Eles aproveitaram a caixa pra colocar várias informações e não tem papel. Muito legal. Ó. Tá dizendo aqui. Depois que você mexer com água, né? Ou sumir assim. Tipo, qual hora do dia que seria muito legal você usar? Depois de você mexer com água. Depois de sair do furô. Ou antes de dormir. Né? Bem legal. Isso. Aqui, ó. Tá bem ali as fotinhas. Né? O que mais tem aqui? E... É... Várias vezes ao dia. Né? Que você pode usar. Hum... Bem legal. Vitamina C e ácido hialurônico. Eu aprendi a falar essa palavra aqui, né? Nas lives. Ácido hialurônico. Ah, ele vem fechadinho assim. Não. Sem graça. Não dá pra sentir o cheiro. Mas... Vai no... No sorteio, gente. Então, participem do sorteio também. Né? Todo mês tem. E aqui... Como eu falei. Vem de graça. De graça, né? De brinde. Esse randocurinho aqui. Titititinho. Né? Esse aqui. Acho que dá pra sentir o cheiro. É. O cheiro dele não é bom, tá? Não é um cheirinho que você vai passar... Hum... Igual eu tô com o outro aqui, não. É cheiro de... De... Menta. Ok. Deixa eu ver isso por baixo. Mas esse aqui foi só nessa... E ela disse... Tem... Lavanda. Lavanda onde? Lavanda lá na menta. É... Mas veio só nesse aqui mesmo, que é... Já tava de brinde, tá bom? Se eu for ver na farmácia, talvez seja só esse potinho assim. Mas tem de vários tipos. Então, esse aqui é muito bom pra essas partes do corpo bem... Né? Que fica bem ressecada. E por último, foi uma indicação de uma seguidora lá do Instagram. Que eu tava falando como a pele da florzinha da Helena, ela é seca. Parece um cacto. Quando ela sai do banho, que eu vou secar ela, parece um cacto cheio de espinhozinho. Porque é muito ressecada a pele dela. E... E já levei no médico. O médico passa uns remédios. Mas a gente não quer ficar passando remédio na criança o tempo todo. Então, ela me indicou esse da Avene. Que custa os... São os dois óleos do seu rosto. Ele custa... Eu... Eu falei assim ó... Vou comprar, porque foi indicação de alguém que me segue. Mais... 3.521. Bem carinho né? É... É um produto importado. É um produto francês. É... Aqui tem essa capa. Olha só também que legal. É... Essa aqui é a capa original. Que talvez seja vendido lá na França. Porque tá tudo escrito em francês. E aqui... Essa capinha que eles colocam de repente aqui no Japão. Tudo em japonês. Com as informações. Achei super legal. É a capinha. É... Só que gente. Pensa num negócio que tem um cheiro fedido. Que você fica assim... A validade acho que tá expirada. Porque ele diz que ele não tem cheiro. Mas sabe aqueles cremes que não tem cheiro. Que se... Tipo... Tem um cheiro mas é fedidinho? Então. É esse aqui. Eu procurei a validade em tudo quanto é lugar. Porque na farmácia ele era o único que tava lá. Porque ninguém vai comprar só um Zengoria Kunijue. Na 3.520. Aí era o último que deve tá lá na prateleira há muito tempo. E aí eu fui olhar no site. Falei não deve ser. Fui pesquisar como achar a validade. Porque em francês os números que aparecem todos aqui não fazem sentido. Aqui também não fazem sentido. O negócio também não faz sentido. Mas é... Não sei. Aqui tem 12 meses depois de aberto. Mas assim... Tá. Então será que tá na validade então? E é esse cheiro mesmo? Então assim... Cheiroso não é. Né? Eu passo nela. Ficou assim... Coitada minha filha. Mas ele é bom. Né? Eu gostei. Mas... Por esse preço de 3.520. Talvez eu vá procurar uma outra opção. Né? Sendo bem sincera. Porque realmente é um valor, né? No orçamento. 3.520. Bem carinho. Mas... É... Essa pessoa que me indicou sempre usa é dessa marca. Gosta bastante. Que o filho tem problema no... De pele. Já da pele também bem ressecada. Então ela me indicou esse aqui. Mas... É... Como eu falei aqui em casa a gente vai buscar outra opção. E aí eu falo pra vocês a minha segunda opção. Tá bom? É isso gente. Ó... Semana que vem... Não. Semana que vem não. Porque ainda tem sexta-feira. É... Cabelo. A gente vai falar sobre cabelo. Eu vou falar também sobre o que eu tô... O que eu experimentei. Eu comprei pra cá. Pro... Ai... Pro portal Mie. Mas aí eu acabei comprando pra mim também. Já experimentei. Eu adorei. Mas assim... Eu não posso nem esperar chegar sexta-feira pra poder falar. Esse produto para o cabelo. Porque uma dessa parte eu gostei bastante. Porque agora eu tava meio que boçá-boçá. Mas ele fica muito bom. Gostei demais. Mas também preparo bolso. Porque ele é carinho também, né? A Vene é caro, né? Porque tem os... O negócio de passar no rosto também. É bem carinho. Mas é... Né, gente? É importado. Você vai pensar assim... Mercado brasileiro. Mercado japonês. Mercado brasileiro é caro. Porque são produtos que vêm de fora. Tem transporte. Tem vários impostos e tal. A Vene não costuma ser fedido. O outro não tem cheiro mesmo não. Mas esse aqui... Ele não... Ele disse que não tem cheiro. Mas o não tem cheiro dele é meio... Será que tem alguma coisa estranha mesmo com o meu? Eu... Talvez seja, Cris. Tá bem? Ah, na Vene no Brasil também é caro, né? É. Mas é uma marca bem... Bem famosa, né? Bom, gente. É isso. Boa quarta-feira pra vocês. A gente se vê agora na sexta-feira pra falar sobre várias coisas pra cabelo. E depois, na próxima quarta-feira, tinta de cabelo, né? Que vocês me pediram. Essa foi a recomendação de vocês. E no dia 31 tem sorteio. Então, como é que faz pra participar do sorteio? Você precisa estar aqui comigo. Ou vir depois. Porque, né? Às vezes não dá esse horário corrido. Tá levando a criança pra escola. Tá saindo do trabalho. Tá entrando do trabalho. Então, mas aparece aqui. Comente na live do dia 29. Que você comentando na live do dia 29, mesmo não estando live, você consegue participar do sorteio no dia 31. Então, dia 31 de manhã eu estou aqui pra só fazer o sorteio. E ver quem ganhou. E enviar vários produtos aí. Pra quem está no Japão. Se você está no Brasil. E tem alguém aqui no Japão. Que você conheça. Que você queira dar de presente. Ou essa pessoa vai te mandar essa encomenda. Não tem problema. Você pode participar também. Obrigada, Amitya. Beijo pra vocês, gente. Matané. Bye, bye.